Olha aí pessoal, Rua Leão 13, do Azeite da Oque É, mas a Leão 13 ela começa ali no franciscano, né Damiris? É, só ali na... Que é a parte do Salézinho É O Leão 13 O Leão 13, pessoal, foi um papo, viu? A gente está esperando entrar Aqui é uns condomínios aí, pessoal O Leão 13 Dê um like, né, Tonha? É Não deve se inscreva Não deve se inscreva, pessoal Se inscreva Olha aí, pessoal, cheio de pé de caju aí, viu? Muito bonito, né? É, sim Tudo verde É, sim É, sim É, sim Pessoal, agora é do norte, dia 24 de março, é o aniversário do padre Cícero Romão Batista, na onda meia-noite, pessoal, vai ter o bolo, viu? Vai ter o bolo do padre Cícero, pessoal. E é grande. E o bolo é grande, pessoal, grande. O praseiro inteiro vai pra comer desse bolo, mãe. Exatamente. Rua Beatriz Gumbinho Santana, essa que nós tava aí, pessoal. E essa aqui é a Avenida Paulo Baia, né, Tabi? Avenida Paulo Baia. Essa avenida aqui, pessoal, vai até lá da divisa do Craco. Avenida Paulo Baia. Começa ali no entroncamento ali, pessoal, da Avenida Carlos Cruz ali, logo ali perto do shopping, pessoal. Estação, metrô do Cariri. Mais um viaduto aí, pessoal. Viaduto Maria Nelly Sobreira de Oliveira. Já fiz um vídeo em cima dos viadutos aí, pessoal. Vamos dar o like, pessoal. Dá o like. Se inscreva e faça um comentário. Nós agradecemos muito. Que Deus abençoe todos. Exatamente. Todos e todas. Do mundo inteiro. Que nos acompanha. Olha, pessoal, vou finalizar aqui nessa rua aqui, pessoal. E quero agradecer... Queremos agradecer a todos os inscritos aí, né, Pedro? É, sim. Deus nos ajude. Dê um like, dê um fácil comentário. As pessoas de fora, se quiser conhecer o Azedote, tá aí nos vídeos aí, viu, pessoal? A gente agradece bastante, né, Doninha? É. Que Deus abençoe todos. Que Deus abençoe todos os seguidores aí, pessoal. Final, bom de semana. Final, bom de semana aí, pessoal. Final de semana, olha. Tchau, tchau, tchau.